Salve, salve, alunos do terceiro ano, K-Uni, tópicos especiais em matemática, geometria plana. Nesta aula de hoje, nós vamos falar de triângulos, uma figura que é, assim, protagonista na geometria plana. Eu sou o professor Claude Wagner, eu vou conduzir esse trabalho e claramente conto com a valiosa, valorosa participação de todos vocês, acompanhando esta aula, participando no chat, nos fóruns de dúvida. Vamos então? Me acompanhe! Vamos então à definição de triângulo. Dados os três pontos A, B, C, não colineares, a palavra colinear quer dizer na mesma linha. Eu não quero que eles estejam na mesma linha. Eu quero que eles estejam desalinhados, vamos dizer assim, não colineares. Ok? Chama-se triângulo ABC a união dos segmentos de reta determinados por esses três pontos. Então, eu tomo o segmento AC, unido com o segmento AB, unido com o segmento BC, e essa união aí é o que eu chamo de triângulo ABC, tá? Então, eu parto de três pontos não colineares. Ok? Para frente. Agora, os elementos de um triângulo. Primeiro, eu vou representar o triângulo. Este triângulo que está aí, eu representarei desta maneira. Triângulo ABC. E no triângulo ABC, o A, o B e o C serão chamados de vértices, conforme está escrito aí. Agora, os segmentos AB, BC e AC, vou colocar aí, serão chamados de lados. Agora, nós temos os ângulos internos. Então, este ângulo aqui, este aqui é onde está o meu cursor, formado pelo AC e pelo AB. Pelo fato dele estar relacionado ao vértice A, eu posso representá-lo por A chapéu. Vou escrever aí, acompanhe. Então, A chapéu relacionado ao vértice A, B chapéu relacionado ao vértice B, C chapéu relacionado ao vértice C. Eles são chamados de ângulos internos. Então, veja só. Eu chamo esta figura de triângulo, porque ela tem três ângulos. Eu podia falar também trilátero, porque tem três lados. Tá? Ok? Então, vamos para frente. Vamos, então, agora para um ponto bem importante desta nossa aula. Vimos que o triângulo, ele é formado pela união de três segmentos de retas, denominados lados do triângulo. Coloco, então, a seguinte questão. Dados três segmentos quaisquer, eu sempre vou conseguir formar com eles um triângulo? Olhe para este exemplo. Onde eu tenho este segmento destacado de laranja, este de dourado e este de azul. Eu vou pegar este dourado e encaixar aqui com este laranja. E a mesma coisa farei com este azul. Não vou conseguir, claramente, encaixar este dourado com este azul para formar um triângulo. Então, no caso destes três segmentos que eu estou colocando aí como exemplo, eu não vou conseguir formar um triângulo. Então, a resposta é não. Tá? Neste caso aí, eu não formo um triângulo. Então, eu pergunto para vocês, qual é a condição de existência? Tá? Qual é a condição para que três segmentos quaisquer possam formar um triângulo? Eu chamo isso de condição de existência. Então, vamos ver? Considere três segmentos de medidas A, B e C. E suponha que o A seja maior ou igual a B e seja maior ou igual a C. Se os três tiverem medidas diferentes, o A é o maior. Se dois deles tiverem a mesma medida, o A não é o menor. E se os três tiverem a mesma medida, o A é qualquer um deles. Ok? Então, destaca o A aí. Agora, eu vou escrever a condição, hein? Os segmentos A, B e C formam um triângulo se, e somente se, olha aí, A medida do segmento A tem que ser menor que a soma das medidas dos outros segmentos. Escrevo isso em matemática. A tem que ser menor que B mais C. Essa é a condição de existência de um triângulo. O caso mais interessante, eu vou escrever agora. Considerando que os segmentos têm medidas diferentes, que o A, de fato, é o maior. Então, a condição de existência pode ser escrita da seguinte forma. A medida do segmento maior tem que ser menor que a soma dos outros dois segmentos. Essa é a condição de existência. Ok? Isso é chamado também de desigualdade triangular. Caminhemos. Agora, vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho aqui este ângulo A chapéu, este ângulo B chapéu e este ângulo C chapéu. O objetivo, tá? O objetivo é calcular quanto que dá A chapéu mais B chapéu mais C chapéu. Você pode dizer, mas isso depende do triângulo. Não. Qualquer que seja o triângulo, esta soma sempre dará o mesmo resultado. Tá? Vamos conferir isso aí. Me acompanhe. Vou traçar uma reta, tá? Que passa pelo segmento BC. Ok? Aí, destacado em vermelho. Aí, pelo vértice A, eu vou destacar uma paralela a esta reta vermelha. Esta outra reta vermelha que está aí. Então, esta aqui e esta aqui, vamos considerar que são paralelas. Ok? Continuem. Aí, eu vou destacar esta aqui. Eu até coloquei um dourado para ela. Uma transversal. Aí, eu tenho aquele assunto das duas aulas anteriores. Paralela, transversal. Aí, este ângulo C, eu posso passar ele para cá. Porque eles são alternos e internos. Esse é o caso clássico desse esquema de paralelas e transversal. Alternos, porque eles se alternam internamente. Então, o C eu posso passar para cá. Com este mesmo pensamento, eu posso agora olhar para esta transversal. Eu coloquei o dourado aqui. E passar o B para o lado de cá. Porque também eu vou ter alternos e internos. Então, o B chapéu eu posso passar para cá. Então, eu trouxe o C chapéu para cá. Trouxe o B chapéu para cá. Aí, eu tenho que o A chapéu, mais o B chapéu, mais o C chapéu, formam um ângulo raso. A mais B mais C é 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso é uma consequência daquele assunto da aula passada de paralelas e transversal. O que eu fiz foi a demonstração desse resultado. Porque eu tenho certeza que muita gente se lembra disso. Talvez poucos saibam por quê. Porque na matemática, nós podemos demonstrar os resultados. Nem todos. Existem aqueles iniciais, que é o ponto de partida, os postulados, que eu fiz na primeira aula. Mas a partir dos postulados, como em uma escada em ascensão, nós vamos demonstrando os resultados. Eu não comentei, mas aquele resultado anterior, da condição de existência de um triângulo, ele também pode ser demonstrado. Porque o aluno poderia ter se perguntado ali, por que, professor? Que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Só que aquela demonstração lá não é assim muito simples, não. O bom aluno pode até procurar nos bons livros, que ela parece. Mas aqui a gente vai colocar só as demonstrações que são assim mais elementares. Até porque estamos em caráter de revisão. Tá? Pra frente. Agora vamos falar, que a gente falou de ângulos internos, né? Vamos falar dos ângulos externos. Então tá aqui um triângulo ABC. A chapéu é um ângulo interno. B chapéu é um ângulo interno. C chapéu é um ângulo interno. Pra cada um desses ângulos internos, eu posso associar um ângulo externo. Vamos começar, então, com o ângulo A chapéu. Ele é formado por este segmento AB e por este segmento AC. Aí eu vou escolher um dos dois e vou prolongar. Escolhi, então, o AC. Prolonguei. Tá? Então o A chapéu é formado por estes dois segmentos. Aí eu escolho um deles e prolongo. Tanto faz. Aí eu vou observar este ângulo aqui, lá. Formado pelo lado que eu prolonguei e pelo lado que eu não prolonguei. Tá? Este ângulo aqui, ele é o suplementar do A chapéu. Ele vai ser o ângulo externo relacionado ao A chapéu. Tá? Eu vou chamar de alfa. Ele vai ser o ângulo externo relacionado ao A chapéu. Eu digo que ele é o adjacente. Tá? É o ângulo externo adjacente ao A chapéu. Ok? Aí eu posso fazer a mesma coisa. Escrevi aqui, né? Suplementar do ângulo interno. Tá? Então o ângulo externo é o suplementar do ângulo interno. Ok. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Com o ângulo B chapéu. Prolongo esse. Aí eu olho para o ângulo formado pelo prolongado e pelo não prolongado. Ele é o suplementar desse aqui. Ele é o externo desse aqui. Tá? Posso fazer a mesma coisa com o C chapéu. Prolongo esse. Aí eu olho pelo ângulo formado pelo prolongado e pelo não prolongado. Tá? Então para cada ângulo interno, procedendo desta maneira, prolongando um dos lados que formam aquele ângulo, tá? O ângulo formado pelo prolongamento, por esse prolongamento e pelo outro lado, é chamado de ângulo externo adjacente àquele ângulo interno. E a relação entre os dois, entre o interno e o externo, é que eles são suplementares. Um é o suplemento do outro. Ok? Então é bem simples, tá? Tá falando assim. E agora, um resultado bem importante a respeito de ângulo externo. É o teorema do ângulo externo. Aí, coloquei um desenho, tá? Onde eu estou destacando apenas o externo relacionado adjacente ao A chapéu, que é o alfa. Claro, né? Alfa mais A chapéu é 180 graus. Ok. É assim que o ângulo externo se relaciona com o interno adjacente a ele. Adjacente, assim, dizendo de uma maneira informal, é o que está colado a ele. Mas como que esse ângulo externo se relaciona com os outros dois? É isso que eu vou mostrar agora. Vamos fazer uma construção para chegar no resultado. Dei uma prolongadinha aqui, para a gente ter uma reta que passa pelo AC. Pelo ponto B, eu vou traçar uma paralela ao A. Então, esta vermelha e esta azul são paralelas. E aí, eu vou trazer aquele esquema de paralelas e transversal. Aí, eu vou destacar, então, esta transversal. Vou olhar para o C chapéu e para esse aqui, onde está o meu cursor. Aí, eles são alternos internos, portanto, tem a mesma medida. Então, eu trago o C chapéu para cá. Tá? Ok? Aí, eu vou observar que este ângulo todo aqui, tá? É B chapéu mais C chapéu. E vou observar esta transversal agora. Tá? Paralelas, transversal, o alfa. E isso aqui tudo são alternos internos. Então, alfa vai ser igual a B chapéu mais C chapéu. Escreva aí. Tá? Alfa, B chapéu mais C chapéu. Agora, eu vou pagar esta construção toda para focar apenas, para trazer atenção apenas para este resultado. Que o ângulo, um ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Estão longe dele, vamos dizer assim. Aí, eu vou escrever isso aí. Um ângulo externo, por exemplo, este, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. É assim que o ângulo externo se relaciona com os internos que não são adjacentes a ele. Ok? Então, este é o teorema do ângulo externo. Para frente. E agora, vamos fazer a classificação dos triângulos. Nomes que podemos dar para os triângulos segundo dois critérios. Lados e ângulos. Vamos começar com lados. E o primeiro tipo é o escaleno. É um triângulo, é chamado escaleno, quando ele possui os três lados com medidas diferentes. Exemplo, este glorioso triângulo ABC em que um lado tem medida igual a 5 centímetros, o outro 7 centímetros e o outro 8 centímetros. Olha, eu vou aproveitar este desenho que está aí e vou lembrar da condição de existência de um triângulo. Porque, às vezes, é sujeito uma pessoa elaborar uma questão de triângulo e colocar os números quaisquer para os lados do triângulo. Aí vai fazer os cálculos e aparece um problema. É porque, talvez, não tenha colocado valores condizentes com a condição de existência de um triângulo. Você lembra qual era? É aquela que diz que o maior lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois. 8 é menor que 5 mais 7. Então, isso aqui está de acordo com a condição de existência de um triângulo. Eu só fiz este parênteses para trazer esta lembrança. Mas estamos falando de triângulo escaleno. Os lados têm medidas diferentes. Ok? Próximo. Isóceres Possui pelo menos dois lados com medidas iguais. A palavra iso quer dizer igual. Quando eu falo em triângulo isóceres é possível que venha à sua cabeça esta imagem. Com dois lados de medidas iguais e um terceiro lado com medida diferente daqueles outros dois. Este lado de medida diferente é chamado de base. Neste desenho eu estou colocando um triângulo com exatamente dois lados de medidas iguais. Então, este aqui de medida diferente é chamado de base. Um resultado muito importante desta configuração diz respeito a este par de ângulos que são os ângulos que se opõem aos lados que têm medidas iguais. Eu vou dizer isso de uma maneira informal. a lados iguais se opõem ângulos iguais. Então, o resultado estes dois ângulos têm a mesma medida. Agora, formalmente eu escrevo assim a lados congruentes congruentes quer dizer que tem a mesma medida se opõem ângulos congruentes. Neste contexto é isso. Então, se este ângulo e este ângulo se opõe a lados congruentes eles são congruentes e vai à recíproca. Então, se tem dois lados congruentes os ângulos que se opõem a eles são congruentes. E vice-versa. Se tem dois ângulos congruentes então os lados que se opõem a eles são congruentes. Ok? Vamos apagar isso aí. Agora, eu vou trazer um outro desenho e peço bastante atenção a eles. Aqui eu tenho um triângulo em que os três lados têm medidas iguais. A igual a B igual a C. Esse triângulo é isósceles? Aí o aluno vai dizer não, professor, isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Mas eu não escrevi isso. Eu disse que possui pelo menos dois lados com medidas iguais. Quem tem três tem pelo menos dois porque pelo menos quer dizer no mínimo. para ser isósceles tem que ter no mínimo dois lados de medidas iguais. Esse aqui é um caso especial que nós vamos escrever já já mas eu sei que você sabe que é o equilátero. O triângulo equilátero é um caso particular de um triângulo isósceles. Que é para ser isósceles eu posso ter exatamente dois lados de medidas iguais mas também posso ter três lados de medidas iguais porque está escrito pelo menos dois. Ok? Então vamos agora olhar para esse caso particular que é o triângulo equilátero. Possui os três lados com medidas iguais. Tá? E os ângulos, hein, professor? Olha pelo que nós falamos anteriormente esse ângulo tem que ser igual a esse porque há lados iguais se opõem ângulos iguais. Mas esse aqui também tem que ser igual a esse, ó porque há lados iguais se opõem ângulos iguais. Então forçosamente os três ângulos tem que ter a mesma medida. Eles são congruentes. E como a soma é 180 então cada um deles só pode medir 60 graus. Eu vou escrever o resultado importante. um triângulo é equilátero se somente se cada um de seus ângulos é igual a 60 graus. Então se ele é equilátero os seus ângulos cada um deles tem medida igual a 60 graus. Essas palavras se somente se significa uma via de mão dupla. Quer dizer que você pode ler o contrário da frase. Vale a recíproca. Então se tiver um triângulo em que cada um de seus ângulos é igual a 60 graus você também pode afirmar que ele é equilátero. Ok? Para frente. Agora no que diz respeito aos ângulos como que nós podemos classificar os triângulos? O primeiro caso é o acutângulo que possui os três ângulos agudos ou seja entre 0 graus e 90 graus. Exemplo? Observe este 60 graus 80 graus 40 graus cada ângulo aqui é agudo portanto ele é chamado de acutângulo. próximo Olha os triângulos eles têm assim um status na geometria plana tá? Constitui assim usando até uma analogia uma sociedade assim lá do topo da pirâmide tá? E dentro dos triângulos também tem um lugar de destaque protagonista esse que eu vou comentar agora que é o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto ou seja medida igual a nossa graus este é o desenho clássico aqui está o ângulo reto tá? Então C chapéu neste desenho é o ângulo reto por isso triângulo retângulo muitas coisas podem ser ditas a respeito deste triângulo tá? Ele merece uma aula só para ele só para isso só para falar das propriedades do triângulo retângulo teremos de pitágoras por exemplo mas nesse momento tá? nós estamos apenas classificando mas eu vou lembrar que este triângulo é o único em que os lados tem nomes específicos por exemplo você sabe lado que se opõe ao ângulo reto hipotenusa e os lados que formam o ângulo reto cada um deles catipa ok? por fim o triângulo obtusângulo que é aquele que possui um ângulo interno obtuso ou seja entre 90 e 180 graus então este é um exemplo este cara aqui é um ângulo obtuso 130 graus então o triângulo é chamado de obtusângulo tá? no máximo um triângulo pode ter um ângulo obtuso porque a soma é 180 não tem como ter 2 ok? então esta foi a classificação dos triângulos primeiro quanto aos lados isósceles é pela ordem escaleno isósceles equilátero quanto aos ângulos acutângulo retângulo obtusângulo findamos a teoria desta aula vamos avançar nos exercícios lista de exercícios 2 triângulos e primeiro para a gente treinar a teoria julgar os itens a respeito de seus conhecimentos em geometria plana julgue cada item a seguir em certo ou errado item 1.1 é possível formar um triângulo a partir de 3 segmentos de reta com essas medidas 7 5 e 2 então um segmento de reta com 7 centímetros um outro com 5 centímetros e um outro com 2 centímetros se juntar forma um triângulo aí eu vou lembrar da parte da aula que é condição de existência de um triângulo aqui neste exemplo os 3 têm medidas diferentes eu posso escrever o seguinte para formar um triângulo a medida do segmento maior tem que ser menor que a soma dos outros dois porém a medida do segmento maior é 7 e a soma dos outros dois 5 mais 2 e 7 é igual a 5 mais 2 e não menor portanto eu vou avaliar esse item como sendo errado não forma triângulo vamos para frente próximo 1.2 se a medida dos ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética aí o aluno ah, mas para que trazer isso? tá? porque é comum tá? é comum exercícios que envolvem ângulos internos com progressão aritmética geométrica isso é um clássico aí quer saber então se um de seus ângulos tem medida inferior a 60 graus vamos avaliar trazer um desenho para facilitar a sua compreensão observe é um desenho ilustrativo não quer dizer que por esse caso particular tá? um desenho vai ser esse mas só para a gente ter uma ideia então está aqui o ângulo A chapéu B chapéu e C chapéu esses três formam uma progressão aritmética tá? então vamos supor e vamos ordená-los da seguinte maneira então primeiro o A chapéu depois o B chapéu depois o C chapéu tanto faz tá? e eu quero que isso seja a medida de cada um desses seja uma progressão aritmética com três termos na progressão aritmética quando você tem uma PA de três termos por exemplo 10, 15, 20 tá? mas se você não sabe quem são você começa pelo do meio chama de alfa o que está atrás e o que está na frente tá? você vai escrever da seguinte maneira o que está atrás alfa menos a razão e o que está na frente alfa mais a razão essa é uma das melhores maneiras de escrever uma progressão aritmética com três termos começa pelo do meio alfa está atrás alfa menos a razão está na frente alfa mais a razão ok? a soma disso é 180 graus tá? soma dos ângulos internos nessa expressão o menos r de k com mais r de lá eu posso cancelar aí vai sobrar alfa mais alfa mais alfa 3 alfa igual a cento e quilo portanto o alfa é igual a é cíclico tá? um dos ângulos é 60 graus com certeza tá? um dos ângulos é 60 graus eu vou apagar aí algumas coisas olha vamos essa pa ela pode ser crescente ou decrescente aí vai depender se o r é positivo ou se ele é negativo mas vamos supor que você de tal forma que ela é crescente a razão é positiva então esse depois o outro aí vai crescendo o que eu posso afirmar com certeza que se esse aqui é 60 esse aqui é menor do que 60 porque esse aqui seria 60 menos r 60 menos r então com certeza esse ângulo é menor que 60 graus que é o que ele está perguntando tá? então um de seus ângulos tem medida inferior a 60 graus positivo com certeza assinar esse item como sendo certo e vamos para a frente me acompanhe e agora o item 1.3 a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus nós falamos ainda agora da soma dos ângulos internos que é 180 agora eu quero os externos para quem já é mais estudado e conhece geometria plana já poderia até marcar esse item sem precisar pensar muito como nós não falamos desse resultado nós vamos mostrar para você a soma dos ângulos externos de um triângulo ok? algumas coisas da teoria que não foram faladas antes a gente vai falar nos exercícios então eu vou relembrar a figura que traz ângulos internos e os externos adjacentes veja tá? esse é o ângulo interno esse é o externo adjacente a ele tá? é o suplementar esse é o interno externo adjacente a ele e a mesma coisa para esse aqui cada interno tem um externo correspondente tem um jeito de fazer isso mas fundamentalmente tá? aqui vamos lembrar que o externo e o interno eles são suplementares tá? lá na teoria eu falei mais detalhes ok? então me acompanhe esse aqui então né? eu posso escrever assim é 180 menos esse não são suplementares? tá? e vou escrever a mesma coisa para os outros esse aqui é 180 menos esse esse aqui é 180 menos esse tá bom? o que eu quero? eu quero a soma dos ângulos externos então eu quero alfa mais beta mais gama alfa mais beta mais gama a soma dos externos ok? mas quem é alfa quem é beta e quem é gama? alfa 180 menos a chapéu beta 180 menos b chapéu gama 180 menos c chapéu escreva aí tá? ok? agora vamos juntar aí uma galera 180 mais 180 mais 180 540 esse 180 com esse 180 com esse 180 540 aqui na frente aí menos a menos b menos c tá bom? essa expressão ainda pode ser um pouquinho ela pode ser melhorada aqui eu posso colocar o menos em evidência tá? eu coloco o menos em evidência fica 540 menos a mais b mais c mas a mais b mais c é a soma dos ângulos internos que é igual a 180 graus então eu vou ter 540 menos 180 graus que vai dar 360 graus é verdade a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus você pode guardar isso aí também na sua mente os internos 180 graus os externos dá o dobro o que eu fiz aqui foi mostrar pra você tá? por a mais b mais c que isso é verdadeiro mas é um fato tá? faz parte da teoria então assinarem este tipo como sendo certo e vamos pra frente 1.4 diz assim todo triângulo equilátero ele é acutângulo olha um triângulo equilátero tá? destaca aí é aquele em que cada um dos ângulos internos mede 60 graus tem lados iguais mas tem ângulos iguais então o triângulo equilátero cada ângulo mede 60 graus o que é um triângulo acutângulo? destaca aí possui os três ângulos internos agudos entre 0 e 90 então se o triângulo equilátero cada ângulo mede 60 então cada ângulo é agudo então ele é de fato um triângulo acutângulo então marque este item como sendo certo todo triângulo equilátero é acutângulo meus amigos não temos tempo para mais nada tá? com este exercício nós encerramos esta aula de hoje na próxima aula vamos fazer mais exercícios a respeito de triângulo vamos fazer coisas mais elaboradas tá? e continue trabalhando continue fazendo os exercícios e acompanhando as aulas eu digo então até a próxima tchau 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 tchau